Bateu Vivo nessa casa aqui sozinho, esperando você voltar Sonho com seus carinhos, aqui ainda é o seu lugar Tenho certeza que você se arrependeu, esse cara nunca vai te dar O amor que esse aqui te deu Tenho certeza que você se arrependeu, esse cara nunca vai te dar O amor que esse aqui te deu Pegue o que é seu, jogue no porta-malas e vem embora É só aqui comigo, você tem amor toda hora É só aqui comigo, que de tanto prazer, você até chora Pegue o que é seu, jogue no porta-malas e vem embora É só aqui comigo, você tem amor toda hora É só aqui comigo, que de tanto prazer, você até chora Vivo nessa casa aqui sozinho, esperando você voltar Sonho com seus carinhos, aqui ainda é o seu lugar Tenho certeza que você se arrependeu, esse cara nunca vai te dar O amor que esse aqui te deu Tenho certeza que você se arrependeu, esse cara nunca vai te dar O amor que esse aqui te deu Pegue o que é seu, jogue no porta-malas e vem embora É só aqui comigo, que de tanto prazer, você até chora Pegue o que é seu, pega o que é seu, pega o que é seu Pegue o que é seu, jogue no porta-malas e vem embora É só aqui comigo, você tem amor toda hora É só aqui comigo, que de tanto prazer, você até chora O que é seu, pega o que é seu, pega o que é seu O que é seu, pega o que é seu, pega o que é seu